A Caixa de Deus A prática da Caixa de Deus é uma técnica muito simples para que você entre em contato com Deus como uma prece você irá aprender através dessa prática a se comunicar com Deus a manter Deus em sua vida acreditando, aumentando a sua fé é um exercício para que você entregue as suas preocupações, seus medos diretamente para esse poder maior A Caixa de Deus poderá ser qualquer caixa ou recipiente em que você possa inserir e retirar pedaços de papel Procure então a caixa ou o recipiente mais adequado para você Então o decore da sua preferência e ache um local seguro para ele em sua casa um local sagrado E sempre que desejar escreva uma preocupação sua em um pedaço de papel Pode ser algo como encontrar minha alma gêmea pagar minhas contas mensais passar no concurso público e etc Depois disso dobre o papel e coloque na caixa de Deus simbolizando a entrega dessa sua preocupação para ele Neste momento Faça uma prece mais ou menos assim Querido Deus Entrego a você esta preocupação Por favor resolva Esta questão da melhor maneira possível para todos os envolvidos Uma vez que você entregou a questão a Deus você não pode mais preocupar-se com ela Agora a questão é dele E se em algum momento você decidir que quer se preocupar com a questão novamente você terá que ir até a caixa de Deus retirar o papel em que a questão está escrita e segurá-la em suas mãos enquanto se preocupa Quando terminar de se preocupar coloque o papel de volta na caixa de Deus repetindo a prece que fez da primeira vez em que colocou ali Faça tudo com muita fé coração aberto Assim você aprenderá a confiar nos designos de Deus aproximando ele da sua existência Que assim seja até o próximo vídeo Não esqueça de dar seu like apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos Paz e luz Tchau Tchau Tchau